Música Um abraço aí para o Jodei Bueno, essa família que mora no meu coração, tem um carinho especial por mim aí Vamos lá abraço aí, para a turma que está assistindo aí no canal, que está voltando devagarzinho, essa embreagem te deixaram embalar um pouquinho, aliviando o carro desse motor que está bravo Agora vai, agora vai embalar, agora ele está ao Rio, pegou a bicicleta, mão na embreagem, e deixa o ar Vou compartilhar com vocês aqui galera, meu amigo Marlin, pegou minha tornada só de segunda, eu não sei o que, só dá um rolê nessa máquina aqui, ó Se liga na brava, ATM 350, vou rodir mais o Jodec Vamos rodar brava pessoal Ele está doendo De gotinha diferente, olha pra essa vinha, você que gosta do treininho assim, ó Quem tem a vinha tem muita coisa, fez questão eu vou dar essa vantinha, aí já passei no pelo dela, né Corre muito pessoal Corre muito mais, tá doido, ele tem pressão, moleque A curva fica pequena, mas sai boa, teve só, é melhor segurar porque, pois ó A curva fica pequena, a curva fica pequena Olha só Tava até brava demais Que delícia, meu irmão, que delícia, meu irmão, me proporcionando aí O problema que agora é o empolga, eu pego essa moto, ele fica o pau e chumo Ele vai ficar a pé pra trás aí, perdido Devia ter metido a tanga nele O que é esse, é o Caíque? Nossa, errei o pé do frente Veio um ponto morto aqui sem querer, meu amigo Você tá vendo alguma coisa aí? Não tô vendo nada Não deu pra sair não, tá, tem com medo de achar a raiz Olha aí, a curva Tá sujo Isso aí é problema Foi entupido, foi entupido Cara, eu sei que tava fazendo bagunça aqui, vagabundo Foi entupido Ele tá doido 200 de treta, velho, não pega brabo Passaram bonito, hein Eita Eita Tão tá doido Tão tá doido Tão tá doido Tão tá doido Tão os caras embolados Comendo terra E o maço de trás Chegou ali Eles embolaram pra cair O pai passei em cima deles Eu passei com os caras embolados aqui Bora Bora Música O Johnny patinete, né? Essa foi Manda um abraço pra aquela equipe lá de Irupi Jovanão, Laranjão Agarrado ali Ave Maria Manda aquele abraço pro meu amigo Jovanão E manda aquele abraço pro meu amigo Lali Que me proporcionou A KTM 350S Vai dar uma subidinha Opa Esse cara é de Irupi? Iuna Botão bacana São costelas ali naquela arvinha Nathana, Jovanão E vem bonito, hein? Vem que vem de uma roda Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Aí é uma manobra diferenciada, tá? Aí ele vem com um grau maluco Tira o pé do freio Raspa o kit Estaciona a moto deitada no chão E sai rolando Como se estivesse desviando de balas perdidas Top, nota 10 Deu tudo certo Tá de parabéns Aí corre demais, moleque Botou arrebentando Opa Acho encaixa aí Não, só soltou Rapaz, o homem botou estrupeando, hein? Danela pelo outro, danela pelo outro Rapaz, que revirados Oê, fala comigo Rapaz, aquilo ali é uma tornado Eita Ok, ok Houve um equívoco Pela minha parte O homem é louco, meu Tá doido, Giovanni Tá maluco Rapaz O homem é doido Moto, peça a marcha É de nenhuma pena Pra você ter se lesionado ontem Eita E agora você pede pra eu voltar É só você fazer assim Que eu vou Eita Pela minha parte Pra você ter se lesionado ontem Então hoje estaria aqui assistindo As minhas presepadas Que o pai tá roia demais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Desanima não, WR Mas deixo aqui meu abraço pra você Pra você e família Manda aqui um abraço pra ela Pro Davi E vamos curtir daqui Eu sei que você não tá aqui No meio da galera Mas deve ser curtida Vamos pegando o R aqui ó Mais uma manobra radical Beleza Eu sei que Meu vídeo Você já deve ter assistido 20 vezes já Olha que eu tô na trilha ainda O trem é feio, Aidinho O trem é feio, meu amigo Tô até agora tentando pegar minha moto De morro abaixo E ela capotando É brabo, é brabo Tatá, Adilene Tatá Moto Peça Aquele abraço pra vocês Prazer imenso revê-los Michel tá na trilha Manda aquele abraço Pra meus amigos e parceiros Lá de baixo do sul do estado Pretinho Nunes Café Monteiro Durval Grande Durval Um abraço pra você e família Fazendo aquele café de qualidade Aí no sul do estado Vem o brabo ali, hein Eu acho que o Nalin Tá querendo montar na moto dele Eita, rapaz Esse é o homem que botou a moto Pra dar uma piruleta aqui, hein E aí vem arrebentando tudo Gás, gás Já vem quente, hein Boa, moleque Excelente Os homens tão bravos Nacional aí, pessoal 230 Já atolou no barro ali E desanimou Aqueles fãs do canal Que tava com saudade A gente vai voltar devagarzinho Hoje aí eu vim totalmente despreparado Não tinha nem câmera Não tinha botado pneu na moto Nem trocado óleo Vim do jeito que deu Câmera emprestada Eu tô muito feliz De estar aqui Muito feliz Dependendo de Não tá dando aquele rendimento Na trilha como eu gostaria Mas eu tô feliz demais, meu amigo Tô feliz demais Pega essa aí Pega essa aí, Gerson Teles Pega essa aí, ó Pega essa aí, Reginaldo Pega essa, Reginaldo Que nem trilheiro Rapaz, a poeira tá brava mesmo Olha aquele abraço aí Pra minha equipe A ventrilheira Aquele abraço aí Pra galera de Guaçuí Que nem trilheiro E descontrole total ali Do Irupi Esses caras são parceiros Vai, Alex Manda um recado pro Luan do Pombal Aquele que Bota água na gasolina Fala pra ele pegar Fala Fala pra ele pegar Bom, foi pôr cana Rebentou, rebentou Vai, moleque Vai, moleque Boa, boa, boa Deu na bolacha dela Não Deu na bolacha dela Eita, nacional E vem bonito, hein É vinha 230 Que vem Dona Tango ali Eita Ah, não, vai ser tornado 300 de fumaça Eita, moleque Vai rompendo em ferro, meu amigo E o gol foi pedra Veio pra trás Segura ela Ui, ui Tá embalando, tá embalando Aí Com o piloto Opa Com o piloto Quero ver passar bravo agora Com o sujeiro Rapaz, eu esqueci que você ia querer jogar Eu fiquei lá panguando lá Vai na 12, vai na 12 Deu Michel, olha o que o Michel Socorro vem agora, galera Aí, tem pressão Agora na outra Isso vai dar certo, pessoal Meu Jesus Rapaz Não dá nem nós não, Bra 450 Ah, duro aí Tá doido Os homens querem me maquinar mesmo, rapaz É, Braia Traz essas motos velhas Sua aí De Minas Joga no meu peito Sabe assim Nós vamos explodir ela Nem que seja Capotando de morro abaixo Ai, que delícia De moto, gente Tinha mais um aí Do nosso conhecimento Que delícia Que moto gostosa Vamos lá entregar Essa máquina, pessoal Mota, passa, navegando, hein Que máquina Michel, obrigado Ó, toma quem não conhece aí Michel Michel, preparações aí Agora ele tá Em Brejetuba, pessoal Do piscina dele Era de Piaçu Agora foi pra Brejetuba Graças a Deus Tá indo muito bem Desejo todo o sucesso Do mundo pra ele Que é um cara Que mora Que mora No meu coração Fala, governo Ô, mota, boa, gente Isso é melhor que mulher Como diz o neném Da gata preta Mas ele é bem mentiroso Puxa, credo O neném da gata preta É bem mentiroso, pessoal Acredita muito Que ele fala, né Bora, bora Bichão, que mota boa, meu amigo Obrigado Que mota boa Tá doido Esse negócio novo Ah, mas quem anda de terceira ali, rapaz Jovanão Esse cara aí Me deu um vídeo Em Araraí Com quase um milhão De visualização Ele é bom na roiada Agora ele vai Agora ele vai Chegou lá, hein Vai romper Boa, Jovanão Boa demais, meu amigo Rapaz, esse cara é louco, hein Esse homem é louco Ele mandou em cima De uns caras arroiados lá Os caras não abriu Ele já passou de uma roda revirando Agora ele foi baú, ó Arregaçou, vi Passou rápido, passou rápido Passou rápido Chama, 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 chama Miserável, me tupiu Tomara que você roia na linha Pai, roia, roia, roia Roia Ele não vai não Danela na linha Danela na linha Tá na cara da YZ, meu amigo Não deu não, hein É, vem uma CRF 230 97 é o número do piloto É o Lucas Vamos, Lucas, vamos, Lucas Vamos, Lucas Boa, Lucas Joga pra cá na linha Alivia aí Que nosso piloto Michel Preparações Já falou que vai vir Arrebentando tudo Michel na KTM 350 Do Nalin Opa, tirou a mão não Pra lá Tá treinando Desgramado Miserável Foi feio, rapaz Passou bem demais Mas você viu a técnica dele ali Veio por fora Gostei de ver Gostei de ver É, o neguinho tá entojado ainda O neguinho tá ficando velho Tá ficando igual o vinho Quanto mais velho Melhor ele tá ficando Ô, moto tá boa Vambora, menino A brincadeira tá boa Viniciano Não Vambora Vambora Legenda Adriana Zanotto